Esse mundo que está passando essa energia, hoje principalmente, que Deus ilumine, para que todo mundo tenha muita, muita fé, muito amor, muita alegria, principalmente com a família e todos do nosso universo, igual a luz, Brasil, mundo. Muita fé, esperança e paz. Beleza? Estão balançando, balançando para um mundo melhor. Uma balança que vai e vem, vai e vem trazendo amor, trazendo paz, saúde.